A ideia é apelar a segurança rodoviária de forma a reduzir drasticamente as 3.500 mortes diárias. Em Portugal, esta campanha conta com o apoio do ACP. O objetivo é chamar a atenção dos automobilistas para situações de risco como a falta de uso do capacete, a fadiga ao volante, o estado dos pneus ou o álcool. Tudo mensagens simples que pretendem ajudar a reduzir os números negros da sinistralidade rodoviária. Com o modo de vamos salvar 3.500 vidas por dia, esta campanha vai estar presente através de outdoors em 70 países até ao final do ano. Os protagonistas convidam ainda o público a subscrever um manifesto, no qual se pede aos governos que adotem a segurança rodoviária como uma prioridade dos seus mandatos.